MULHER Adorador, cheio de amor Não diga que você não tem valor Deus não errou quando Ele te criou Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Nós podemos ter limitações Mas Deus não é Deus de limitações Deus não é Deus limitado Para que não possa fazer aleluia Algo de extraordinário na tua vida Você pode até estar chorando Chegando, aleluia Ainda não chegou a resposta Mas fica na posição que Ele vai entregar a tua resposta Deus não errou quando Ele te criou Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Amém Amém Amém